Mas vamos falar agora a respeito da fraude do concurso público. Como você sabe, o final de semana foi marcado pelo concurso público da Polícia Civil do Estado do Piauí. E a polícia montou uma super operação, 200 policiais para fazer o trabalho, para tentar garantir provas seguras. Algumas pessoas foram presas tentando fraudar lá no dia a prova e uma organização criminosa foi posta atrás das grades. Vamos acompanhar na reportagem. Um dos presos é o pernambucano Otto Silva Ferreira, de 41 anos de idade. Ele foi flagrado com o caderno de outro concurso no local de aplicação da prova. Uma conduta proibida. Foi autuado por tentativa de fraude. O segundo preso é Nailson Soares da Silva, que estava com uma cola com conteúdo genérico, mas que poderia favorecê-lo na prova de redação. Segundo a polícia, ele pagou fiança e foi liberado. Mas ambos foram eliminados do certame, sem suspeita de pertencerem a organizações criminosas. Esses dois candidatos que tentaram fraudar são fraudes rústicas, podemos dizer assim, porque nada é relacionado a uma coisa mais de inteligência, de atuação por grupos criminosos. Cerca de 200 policiais trabalharam para garantir a segurança no concurso para os cargos de delegado e agente de polícia. A delegada Alexandra reforça que o trabalho foi parte de um esquema de inteligência montado há vários meses. Houve exigência de fiscalização da gráfica durante as impressões por policiais. Então, durante a impressão dos trabalhos, foi todo acompanhado por equipe de policiais. Desde o início das impressões até o lacre da prova, até a prova ser colocada no cofre, inclusive a incineração do lixo produzido durante esse período. Tudo isso foi acompanhado por equipes de policiais. A gente tem candidato que a gente sabia que é candidato investigado, era investigado e que nem foi realizar a prova. Estima-se que cerca de 3 mil inscritos no concurso de ontem não compareceram para realizar as provas. Três deles porque foram presos no último sábado, suspeitos de integrar a associação criminosa responsável por fraudar o concurso de agente penitenciário dois anos atrás, levando à anulação do certame. Além dos três, outras quatro pessoas também foram presas. O trabalho de investigação deve continuar, já que no próximo dia primeiro ocorrem as provas para o cargo de perito.